3 melhores criptomoedas para março de 2024. Nesse vídeo eu vou te passar os 3 melhores projetos para você ter em carteira para esse ano de 2024 e como você pode ganhar muito dinheiro investido neles. Mas antes de mais nada, não se esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal que a gente está muito próximo de bater os 100 mil inscritos. Então esmaga o like e se inscreve que é muito importante para atingir cada vez mais pessoas. Então hoje, galerinha, eu vou passar para vocês 3 projetos com alto potencial de valorização para esse mês de março e porque pode ser uma das melhores oportunidades de entrar nesses projetos antes do mercado explodir. Então, é claro, vamos falar primeiramente de Bitcoin. A gente está na casa de 62 mil dólares, então a gente está numa fomo, né, galerinha? Todo mundo com medo de perder as melhores oportunidades, de deixar passar esse momento. Então, muito dinheiro entrando no mercado do cripto. A gente está vendo aí algo que faz desde 2021, né, que a gente não vê. Então, desde maio, desde novembro, né, que foram os dois picos ali das máximas históricas em 2021, a gente não vê o mercado tão aquecido quanto agora. E eu acredito que esse próximo round vai ultrapassar e muito, né, no round anterior. Então, apesar de ainda o mercado ter precificado muito, não ser uma oportunidade, obviamente, quando está em 20, 30 mil dólares, eu acho que é um momento muito bom ainda de se posicionar porque, apesar de se cair, se houver correções, o mercado ainda vai esmagar com facilidade, né, a máxima histórica lá de 2021, beleza? Então, antes de eu comentar com vocês os 3 principais, né, as 3 principais altcoins para esse mês de março, vamos falar de Bitcoin, vamos entender o cenário para a gente contextualizar e depois partir para as criptomoedas, beleza? Então, primeiramente, né, galerinha, eu vou dar a minha opinião, né, sobre o que eu acho que vai acontecer, qual é o preço do Bitcoin, mas vamos entender, então, a previsão dos analistas do que eles estão falando, né, para o Bitcoin nesse ano. Então, basicamente, né, galerinha, o que o analista de Bitcoin, né, da Plan B, ele acha? Ele acredita que o mercado vai ter um grande FOMO, né, incontrolável nos próximos 10 meses. O que isso significa? Basicamente, FOMO é uma sigla em inglês para Fear of Missing Out. Basicamente, medo de ficar de fora. Então, qual que é a grande ideia do medo de ficar de fora? É quando a gente vê o mercado subindo, todo mundo quer se posicionar, né, nessa oportunidade para não deixar passar. Então, os preços continuam subindo e subindo e subindo, porque conforme o preço sobe, mais gente compra, consequentemente, né, o mercado vai subindo. Beleza? Então, olha só, o que ele prevê é que nos próximos 10 meses a gente vai estar nesse processo, ou seja, oportunidade de ganhar dinheiro. Então, aqui ele mostra um ciclo, né, galerinha, e o mercado de alta começou e a gente vai ver, né, galera, um pico, né, incontrolável antes de ter quedas, né, nesse meio termo com várias quedas, mas a gente vai ver, então, uma projeção de valorização muito forte e aqui ele até mostra, né, coisas passadas e a perspectiva de chegar, então, perto aí dos 100 mil dólares agora nos próximos tempos, né? Então, aqui ele fala que o Bitcoin deve ultrapassar uns 100 mil dólares, tá, galerinha? Já devia ter ultrapassado lá em agosto de 2021, né, porém, né, galerinha, acho que a gente tem a oportunidade de ultrapassar, né, esse valor logo após o halving, então acho que agora a gente tá num período pré-alta ainda, então, uma baita oportunidade. E outra métrica, né, do Bitcoin muito interessante, repetiu um sinal que pode valorizar mais de 1.900% nos próximos dias, né, tá revestindo um padrão aí muito bacana. A gente vê que o Bitcoin pode entregar uma alta de até 1.800 dólares, né, no final desse ciclo, de acordo aí com o Williams R, né, um grande analista do Bitcoin. Então, a grande questão é a seguinte, né, galera, como o Bitcoin tá com potencial de atingir 180 mil dólares, as Litecoins acompanham esse hype e podem ter desempenhos aí de 2, 3, 5, até 10 vezes maior do que o Bitcoin nesse período. Então, vamos lá, vamos pro vídeo, vamos pro grande foco, que é, obviamente, compre Bitcoin, isso é lógico, mas vamos para as 3 moedas, então, pra esse mês de março e porque elas podem explodir, beleza? Bom, primeira moeda, então, a gente vai começar com uma meme coin, muito conhecida, a Dogecoin, então, com uma capa de 20 bi, né, ela já subiu, tá na 0,14, e é uma oportunidade porque ainda não teve um grande salto, né, se a gente acompanhar os grandes ciclos anteriores, né, que teve, teve um grande salto durante o halving, então, com o halving se aproximando, ela ainda não se mexeu muito e é uma oportunidade de posicionar, né, antes do preço dela explodir. Eu acho que tem potencial tranquilo para fazer 10x de valorização, como se repetiu lá no ciclo de 2021, então, é uma baita oportunidade de se posicionar, né, nessa criptomoeda antes, né, de maiores variações no preço, beleza? Bom, qual que é o segundo projeto, qual que é a segunda grande ideia aí que a gente quer falar com vocês, né? Outra criptomoeda bem interessante, né, de se posicionar, tá muito atrativa, é a Avalanche, né, a Avax, essa moeda tem um potencial também, né, de valorização muito alto, tá muito descontada, não teve altas, tem um projeto interessante, né, de Web 3.0, né, então, tem uma solução, a gente concorre um, pode ser uma alternativa, né, para processamento aí de aplicativos de Web 3.0, de NFTs, então, algo que a gente vai ver com muito hype agora para esse ano, então, acho que é uma baita rede, uma baita oportunidade, né, de estar lá, pois os maiores aí do segmento, né, galera, por fim, vamos falar de um projeto aí de IA, né, então, a gente sempre gosta de trazer um projeto do hype, eu acho que é a questão do momento, né, a gente vê empresas aí do mundo tradicional, a NVIDIA explodindo, entregando habilidades gigantescas, e, cara, a Render é outro projeto aí de IA, que também tá vindo com tudo, vindo com força, então, eu vejo potencial nela aí de 10, 20, 30 vezes, então, acho que é uma baita oportunidade de pegar, né, esse projeto, então, já tem uma capitalização de mercado legal, então, mas para a criptomoedas ainda é pouco, acho que dá para entregar 10, dá para entregar 20 vezes de valorização, tá, então, acho uma baita oportunidade aí para você estar entrando também, beleza? Então, esses foram aí os três projetos.